Não vejo badeira da paz, só vejo quadrilhas rivais Milícia, polícia, ladrão, violência em todos os jornais Moleque já pronto pra guerra, armado nas ruas de terra Não teve infância, renda ganância, aqui o tráfico impera Na escola dá maladagem, bom aluno não fala bobagem Observa, presta atenção, com fura na mão em cima da laje Do seu lado direito a granada, do seu lado esquerdo morteiro Aqui ninguém pisca por nada, treinamento de guerreiro O pivete é sangue no zóio, atira bem fora do normal Foi recrutado, virou soldado, pra servir na favela naval É o cão farejador, que busca a raposa na toca É o franco atirador, que joga pra cima da rata Deixou de jogar bola, pra correr atrás dos malote Abandonou a escola pra estudar, os carro forte Mudou sua trajetória, escolheu seu próprio caminho Traz lembranças ruins na memória Desde pequenininho, aprendeu a superar As perdas, as decepções, no coração não tem lugar Pra sentimento nem emoções Instinto de bandido, despertado desde cedo Dos morro pro asfalto, na metrópole causa medo É uma taça de veneno, é um poço de maldade É um voto no sereno, é a sombra da sociedade A criança virou adulto, não se importa mais com o Natal O inocente agora é astuto, a fonte de Deus afilhado do mal Os moleque crescem sem pai, lá na frente gera problema São Paulo não é Dubai, é falido o nosso sistema É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema É trito, é coco de laje, esse massagem é usado na cena Os moleque crescem sem pai, lá na frente gera problema São Paulo não é Dubai, é falido o nosso sistema É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema É trito, é coco de laje, esse massagem é usado na cena Aqui é zona de risco, os maloca rapiscam no trem O menor se afunda, não lança criança esperando neném Tipo terra de ninguém, onde Deus é uma nota de cem Já trompei tanto inimigo que não acredito mais em ninguém Os bota cobrando pampina, mesma rotina desse vai e vem Mundo de nome, afundação, casa, mas o regime mesmo dá febem Explode, ódio, banco, refém Polícia, bandido, onde tá o bem? Maldade, madruga, bondade na fuga Neblina, esconde quem é quem? Criptonita, prova, não existe Superman De aço só a oração da coroa, amém Coração me diz quem tem na selva de os cem Quem se levanta no crime, na vila ou em cada cem De mil e cem, só de rajada no funk tem Tá molhado na quebrada, na calada, escuto bem bem A cápsula do tempo, na ponte veneno contém Sigo no love com a Mary Jane, tiro o certeiro de corte com o bem Bro Deixa o menino sonhar Deixa o menino sumir Deixa o menino sonhar Resistir O menino do morro quer vir a Deus O menino do morro quer vir a Deus O menino do morro quer vir a Deus Os moleque crescem sem pai Lá na frente gera problema São Paulo não é Dubai É falido o nosso sistema É um rio de pilantragem É mentira, é o mesmo dilema É treta, é cocodilagem Esse massagem é usado na cena Os moleque crescem sem pai Lá na frente gera problema São Paulo não é Dubai É falido o nosso sistema É um rio de pilantragem É mentira, é o mesmo dilema É treta, é cocodilagem Esse massagem é usado na cena